Boletim do Cruzeiro, oferecimento Castro Sound System, em Laboratório Santa Cecília. Chegando com as informações do Cruzeiro, nesta quinta-feira, mais um dia de treinamentos na Toca da Raposa 2, e o Cruzeiro teve uma modificação na sua programação. O Cruzeiro enfrentaria no próximo sábado, 9 da noite, o Internacional no Mineirão. Mas a CBF, na noite de ontem, optou por adiar os jogos de todos os gaúchos, nas séries A, B, C e D, e qualquer competição que tenha alguma equipe do Rio Grande do Sul envolvida. Por quê? Nos últimos dias, fortes chuvas têm assolado o estado do Rio Grande do Sul, e, inclusive, o governador do estado, Eduardo Leite, aponta que essa pode ser uma das maiores tragédias de todos os tempos do Rio Grande do Sul. As chuvas têm provocado muitos estragos no estado. E, além da questão da tragédia, a questão humanitária em si, o deslocamento envolvendo linhas aéreas no Rio Grande do Sul tem sido muito complicado e até sem nenhum tipo de segurança, por conta do tempo em si. Então, algum time que tenha que sair do Rio Grande do Sul para jogar em outro estado do Brasil enfrentaria muitas dificuldades. Então, por isso, tantos jogos que aconteceriam no Rio Grande do Sul, quantos jogos fora foram adiados, e, por isso, o Cruzeiro não tem mais o jogo do final de semana contra o Internacional. Essa partida vai ser remarcada para a CBF para uma data que ainda não foi definida. E o compromisso agora do Cruzeiro próximo passa a ser apenas na terça-feira da semana que vem contra o Aliança, fora de casa, pela Copa Sul-Americana. E, com isso, a programação também do técnico Fernando Seabra muda. Ele teria o jogo no sábado, ele vai ter mais um dia para treinar e a preparação vai ser encerrada no domingo, quando a delegação do Cruzeiro embarca para a Colômbia para esse jogo fora de casa importantíssimo pela Copa Sul-Americana. Por quê? O Cruzeiro tem apenas três pontos somados em três rodadas. Ele precisa da vitória para chegar com possibilidades de classificação nas duas últimas rodadas e classificação na primeira posição. Se ele empatar ou perder esse jogo, ele ainda pode se classificar em segundo, mas fica numa situação desconfortável pensando nas próximas fases. Então, não há data ainda para esse jogo contra o Inter, o próximo compromisso passa a ser a partida contra o Aliança. E o torcedor que já comprou o ingresso para a partida contra o Internacional tem duas opções. Ele vai ter o direito de acompanhar o jogo normalmente quando essa data for remarcada ou, se ele não tiver disponibilidade para ir na próxima data, o Cruzeiro imediatamente vai fazer o ressarcimento desses torcedores. Lembrando para você que esse boletim é um oferecimento do Laboratório Santa Cecília, desde 1971, cuidando de você e de toda a sua família, unidades em Labras e em toda a região. E Castro Sound System, som, alarme, travas e seu filme em geral. Olha, o Cruzeiro segue se movimentando nos bastidores para a contratação de nomes que reforcem o departamento de futebol. Na terça-feira trouxemos a informação do Paulo Pelaip, que será gerente de futebol no departamento, hoje encabeçado por Alexandre Matos. E o outro nome que está chegando em Belo Horizonte é do Edu Dracena. O Edu Dracena, ele é esperado entre hoje e amanhã, se aposentou em 2018 do futebol, de lá para cá trabalhou como assessor do Palmeiras e supervisor de futebol do Santos. E ele vai ser diretor técnico, ocupando o cargo que anteriormente era do Paulo Autuori. Pode ser que mais nomes cheguem nos próximos dias, mas até o momento fechados temos Alexandre Matos, Paulo Pelaip e Edu Dracena. Essas as informações do Cruzeiro, nesta quinta-feira, Rafael Mendonça para o Labras TV. Boletim do Cruzeiro, oferecimento Castro Salve System e Laboratório Santa Cecília.